Ahahahah! Nééé, mamá, olha aí! Nééé... O que foi? 遊んで... O que você está com a Sanae? Eu vou ler o seu livro. Você está com o seu filho? O que você está com a mãe? O que você está com a mãe? O que você está com a mãe? Sim, veja. Eu ando. O que você está com a mãe? O que você está com a mãe? I amadindo. Não é muito. O que você está com a mãe? O que você está com a mãe? Não é assim?